Eu recebo pérola, só se eu recebo pérola Quem vai achar o maluco? Oi Vamos virar Olha aqui aí Vamos lá, cara Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara, Zoe? Cadê o maluco? Cadê o maluco? Trabalha Cadê esse cara? Trabalha Cadê esse cara, Zoe? Mostra pra mamãe, nossa Mostra pra mamãe, Zoe Como ela já mudou com o trabalho mais forte Cadê o Flora? Trabalha um pouquinho mais forte, ela já Mostra pra mamãe, mostra Cadê ele, Zoe? Agora o jeito dela trabalhar é assim Cadê ele? Marciota, assim Marciota, assim Marciota Tá por aqui? Marciota, mais forte Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Conor na mãe Cadê o calcão? Para pagar pra quê, pai? Marciota, aí Marciota, aí Tá pensando o dano na cara já? É, é. Eu queria uma rede, viu? Fila tão branca. Ó o rapaz. Eu preferi o cheiro do figurante que tá ali. Se não tava ali, ele tá ali. Agora, pra no final, ela só, às vezes, não marca direito. Mas chegar neles, chega certinho sem... Tem sombra de dúvida. Ela não vai no figurante errado, não. Dá guia pra ela. Ela não vai no final. Tá viscora. Tá pra falar, não? O que é isso? 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 O que é isso?